E ao mesmo tempo, quando o Edson, que é nosso primeiro franqueado Chegou no shopping Cidade de São Paulo e falou Cara, eu quero abrir uma loja da Oakberry Um cara que era diretor de banco, etc, sabe? Não é um cara que estava muito disposto a tomar risco aleatório Mas ele viu tanto valor que ele falou Cara, eu quero ser um franqueado da Oakberry Aí eu falei, pô, se um cara tão bem preparado assim Está de maneira ativa, procurando a gente para fazer parte do negócio Muito provavelmente a gente vai conseguir crescer de uma maneira consistente Foi aí que ligou o seu radar para a franquia Praticamente a sua primeira franquia você não vendeu, a pessoa que quis comprar 100% das minhas franquias a pessoa quis comprar Eu não faço propaganda de franquia, eu não faço feira de franquia Eu não tenho propaganda ativa em Instagram para vender franquia Se torne um franqueado Não, não 100% das nossas franquias foram vendidas de forma orgânica A gente tem mais de mil leads orgânicos por mês De interessados em fazer parte da rede Oakberry Porque você imagina a qualidade do filtro que a gente tem Quando o teu prospect, o teu lead que chega já é um fã da tua marca A parte mais complexa do mercado de franquia para mim É conseguir convencer a pessoa de que a tua marca é a marca mais legal do mundo Ela gosta tanto da parada que ela quer ter um pedaço dela Ela chega para comprar um copo de 20 reais e sai com uma franquia de 200 mil Tem que gostar muito Muito E é isso que acontece Então, esse filtro, a parte mais complexa Porque o operacional da Oak é muito fácil A implantação é muito fácil A gestão é muito simples Então, a parte mais difícil é justamente explicar o que é Oak O que é marca O que a gente acredita O porquê que a gente acha que a Oak tem essa relação Tão clara de pertencimento emocional com o nosso público E isso já está dentro da pessoa quando ela é um cliente seu Que passa a ter vontade de se tornar um franqueado Então, a gente cresceu muito rápido Mas a gente cresceu, eu posso dizer que 100% ou 99% de forma orgânica E isso já está dentro da pessoa